Eu acho que foi um dia muito interessante, pessoalmente para mim, porque eu não tinha muita ideia dos problemas ao redor da discussão da reforma do Conselho da Segurança das Nações Unidas. E parece que os desafios são grandes, mas, como enfatizou no final do dia o representante da Jamaica, é não impossível a ultrapassar. Tem muita apatia, tem muito cinicismo ao redor da reforma de um colegiado para a qual é precisa a aprovação daquele colegiado mesmo. Isso sempre fica muito difícil, mas, talvez, não impossível. O delegado da Jamaica indicou que tem umas diferenças, tem umas mudanças no comportamento da Assembleia Geral das Nações Unidas que provoca uma mudança no comportamento do próprio Conselho de Segurança. Isso é algo que nos deixa, no final das contas, com uma gota de otimismo que pode ganhar o dia no futuro. Não vai ser fácil, mas, talvez, seja possível.